Costura e bordado, tudo bem aí com vocês? Primeiramente uma sexta-feira abençoada aí, chegando mais uma sexta-feira ao final aí Passando rapidinho aqui, diretamente da costura e bordado pra dar um recadinho pra vocês aí Não comprou o presente pra mamãe aí? Não deixe de aproveitar nossas promoções, tá? A gente tá lá no nosso site, 10% em qualquer modelo de máquina pra você comprar, tá? Faz a compra à vista aí e ganha um descontinho de 10% Sempre bom lembrar que você comprando qualquer máquina, você tem a opção também de parcelamento Em até 12 vezes sem juros, tá? Qualquer máquina industrial, você tem aí dois anos de garantia Na parte eletrônica da máquina, então, isso inclui painel Qualquer componente eletrônica aí que tiver algum problema, isso é uma garantia Eu acho que no Brasil só costura e bordado dá isso A gente tem toda a linha Jack aí com três anos de garantia Mas se você não comprou Jack e comprou uma Singer, por exemplo, que a gente tá vendo aqui, ó Essa é uma reta direct drive com corte de linha Costura e bordado dá dois anos de garantia, tá bom, pessoal? Então é dois anos de garantia Ó a nova reta eletrônica da Singer aqui, ó Então muita gente pensa Que a gente só trabalha com uma marca de máquina Não, a gente procura trazer o que há de melhor aí Em tecnologia, garantia e segurança pra vocês Então a gente é revenda autorizada Jack Serviço autorizado Singer Revenda autorizada Sunspection Hoje no Brasil, costura e bordado com muito orgulho Tá entre as três maiores revendas multimarcas do Brasil, tá? Então isso não seria possível sem a ajuda de todos vocês Então aqui, ó Em especial eu tô mostrando essa máquina aqui Você que trabalha muito com bolsa, com material pesado aí Essa é uma transporte duplo da Sunspection Com todas as funções automáticas Essa máquina, ela tá com uma condição Ela já estava em promoção no nosso site E agora ela No promoção do Dia das Mães Ela baixou mais ainda o valor, tá? Então acessa o nosso site lá e procura lá Sunspection modelo SS0303TD4 É uma máquina que ela tá com uma condição Praticamente você compra a máquina Esse modelo em si Que tem todas as funções automáticas Você compra ela aí Praticamente no preço de transporte duplo Com motor Direct Drive Tá pessoal? A queridinha de vocês aí também A gente vendeu mais muita Muita máquina dessa da Mega Mac Tá? Essa é uma reta eletrônica Modelo MK9800D4M Essa é uma máquina com excelente custo-benefício Você que tá aí com a grana curta Mas quer dar um presente aí Pra você ou pra mamãe Uma excelente opção pra vocês aí, ó É esse modelo aqui Da Mega Mac Tá? Também tá com desconto de 10% Repetindo pessoal No nosso site você tem opção de compra De qualquer marca Qualquer modelo de máquina 10% de desconto Sim Isso que você está ouvindo aí É verdade 10% de desconto Pagamento parcelado Em até 12 vezes sem juros Lembrando sempre que nossas máquinas São enviadas com pé e mesa montada Revisada Revisada Tá? E 2 anos de garantia na parte eletrônica 1 ano na parte mecânica Então se você procurar no Brasil aí Você vai ver que são pouquíssimas empresas Que dá essa garantia pra você Lógico Exceto Garantias aí Não cobre defeitos de Mal uso Tá pessoal? Então se por acaso A máquina caiu no chão Teve uma queda na energia E infelizmente Sua máquina sofreu algum defeito Nossos técnicos Nossos técnicos vão avaliar E a garantia Não vai cobrir Mas fora isso Se a máquina tiver algum defeito De fábrica 2 anos de garantia na parte eletrônica 1 ano na parte mecânica Agora já a linha Jack Você tem aí 3 anos de garantia na parte eletrônica 1 ano na parte mecânica Tá? A outra máquina aqui Muito querida por vocês aí Reta eletrônica Eugin Eu creio que costura e bordado Hoje no Brasil Tá com o menor preço Desse modelo A nível nacional Tá? A gente fez uma compra De um grande lote Aí Aqui Estão perguntando aqui Eu só tô mostrando o cabeçote Sim Só o cabeçote Mas a máquina Ela vai completa Com mesa e pé montados Tá? Então aqui na loja A gente Até pra Otimizar o nosso espaço aqui A gente deixa alguns modelos Somente o cabeçote Exposto Mas na realidade Você comprando qualquer máquina industrial Ela vai completa aí Com pé e mesa montados Tá? Compartilha essa live aí No seu Insta aí Ajuda a gente Quem não tá sabendo Pra ficar sabendo Que a gente tá com 10% de desconto aí Em qualquer máquina de costura bordado Industrial, doméstica Então é só acessar o nosso site www.costuraibordado.com Tem alguma dúvida Pode chamar a gente No WhatsApp 19-982-009325 Fixo da loja 19-3704-1048 É da região aqui de Limeira Amanhã Vem fazer uma visitinha pra gente Horário normal de atendimento Seguindo aí todos os protocolos De segurança contra o Covid Horário de atendimento Das 9 às 13 horas Vou mostrar uma coisa aqui também Que muita gente não sabe Mas olha Aqui o que a gente conta também No nosso estoque Sim, a gente trabalha Com aviamentos também Então aqui a gente tá mostrando O departamento nosso aqui De sintéticos Tá? Então a gente tem Sintéticos Trabalha com linha de bordado Toalha Entretela São mais de 5 mil itens Entre máquinas e aviamentos Então é muita coisa Viu pessoal É muita coisa mesmo Olha Isso é só um pouquinho Da nossa loja Então você que tá querendo aí Fazer a compra de aviamento também Você A sua compra pode ser parcelada Em 12 vezes sem juros No nosso site Em que envia pra qualquer lugar do Brasil Tá? Então aqui a gente tá mostrando Um pouquinho da nossa loja aí pra vocês Olha a nova reta Da sua espécie É um modelo novo da sua espécie Tá? É uma máquina com vários pontos Decorativos reto Comando de voz Cárter brindado Então o óleo é dentro da máquina Então esse é um modelo novo Aqui na costura e bordado Você encontra o que há de mais avançado De mais avançado De todos os lançamentos multimarcas No Brasil No Brasil Tá pessoal Então a gente tem aí Toda a linha da Jack Então aqui a gente tá com uma galoneira Tá? Essa é uma galoneira Direct Drive É a máquina Pra você fazer barra de camisetas Pregar viés A máquina aqui é fantástica Você que trabalha aí com camisaria Olha aqui Pra quem não conhece Isso aqui é a casinha de botão Tá? Então isso é uma caseadeira Direct Drive Da Jack Aqui a gente tem A botoneira Direct Drive Da Jack Mostrando um pouquinho Que muita gente pensa Que a gente só trabalha Com máquina de bordado Máquina de costura Não A gente O que você precisar aí Em confecção Costura e bordado Tem E se não tiver A gente procura pra você Tá bom pessoal? Então essa daqui ó Essa é uma máquina de botão Da Jack Aqui atrás a gente tem O Travette Eletrônico da Jack O Travette é usado Pra pregar a etiqueta Pregar o passante Da calça jeans Olha ali Pra quem trabalha com Mala de viagem aí ó Essa é uma Transporte duplo Completa da Mega Mac Olha o tamanho Da área de trabalho Olha o tamanho Da mesa dela Pessoal Essa máquina É a máquina especial Pra trabalhar Com peças Bem grandes Gigantes Né? Essa é uma máquina De transporte duplo Base alongada Da Mega Mac Lá atrás eu tenho ali ó A Mega Mac H6 Que é a máquina Reta com pontos Decorativos Retos também Aqui ó Eu tenho Mais um lançamento Da Jack É a A4M Essa máquina A gente recomenda Ela pro uso Em regiões aí Que é difícil Suporte técnico Por quê? Essa máquina Com esse dispositivo Aqui ó Você consegue Você mesmo Fazer a regulagem Pra tecido Leve Fino E pra tecido Grosso Tá? Aqui a gente tem Eu sou suspeito Pra falar Dessa máquina Mas aqui a gente tem A6F Que é a máquina De transporte Duplo Que serve aí Pra tecidos Leves Médios E também Pra tecido Fino A gente tem O lançamento Um dos mais recentes Da Jack Estão perguntando Aqui o valor Da A4M Dá uma olhadinha No nosso site Camila Tá? Acesse o nosso site Aí dá uma olhadinha É www.costuraebordado.com Ou chama a gente No WhatsApp A Simone Tá perguntando aqui Comprei minha Brother de bordado 815 Eu posso bordar sintético Nela? Pode sim Simone Sem problema nenhum Você só tem que Ficar atento aí A agulha que você Vai usar E a velocidade Da máquina Se for Um tecido Um sintético Você vai bordar Um pontinho Bem cheio Então o ideal É você baixar um pouco A velocidade da máquina E trabalhar com uma agulha Um pouquinho mais fina Tá? Mas qualquer máquina De bordado Borda aí Sintético Sem problema Então essa daqui É a 4E Já tá disponível Lá no nosso site A gente envia ela Com transformador Sem custo adicional Enviamos também O nosso kit Com sete calcadores Incluindo Filte livre Tem alguma máquina Doméstica Com pontos decorativos? A Maria Cristina Sim Maria Tenho sim Eu não tenho só uma Eu tenho vários Ó Aqui eu tenho Elna Você pode ver Lá no nosso site Tá? E o Maria Cristina Acessa lá O nosso site www.costuraebordado.com Se tiver alguma dúvida Pode chamar a gente No WhatsApp Se eu subir aqui Na parte De máquinas domésticas Então a gente tem aqui Ó Aqui a gente tem Os lançamentos Da Singer Tá? Então essa É o modelo 6805 Essa linha Aqui da Singer São máquinas Recomendadas Que você pode trabalhar Tanto com tecido fino Quanto com tecido Grosso Tá? Então ela vai passar Aí uma barra De calçadinhos Até você que trabalha Com sintético Tá começando aí Não tem dinheiro Pra investir Numa máquina industrial Essa máquina Aguenta o tranco inicial Tá? Lógico Se aumentar muito A sua produção Aí você tem que Partir pra uma máquina Industrial Mas eu tenho aqui Ó Eu tenho o modelo 66 Que é o modelo De entrada Da Singer Eu tenho essa Que tem mais pontos Essa é 300 Essa é 100 pontos Aí existe o modelo Intermediário Que é com 200 pontos Então toda a máquina Singer Esse modelo aqui Ó São máquinas São máquinas Preparadas aí Desenvolvidas Pela Singer Pra fazer o tecido Grosso E o tecido Mais encorpado Tá? O tecido fino E o tecido mais grosso Qual a diferença Da A4 Pra A2 A A2 Ela tem o motor Direct Drive E tem o Corte de linha Então Ela vai ter O corte de linha E o motor Direct Drive Já A4 Ela conta com mais funções Então além disso Motor Direct Drive E corte de linha Ela vai ter também aí Levantamento automático De calcador Costura programada Então você consegue Pregar uma etiqueta Então você consegue Programar a máquina Pra pregar a etiqueta Então ela vai dar Pregar a etiqueta De um lado Cortar a linha Pregar a etiqueta Do outro Então ela tem mais funções Automáticas Tá? Então a A2 Aí muita gente Pergunta pra gente Qual a diferença Da A4 Pra A2 A A4 Era a máquina De entrada Da Jack Só tinha motor Direct Drive E É Controle de velocidade Tá? Já a A2 Que é uma máquina Que foi vendida muito E ela voltou A gente A gente como distribuidora Achava que ela não ia voltar mais Mas ela voltou Tá? Estão perguntando aqui Pra mim mostrar A2 Deixa eu pegar aqui Pra vocês Pera aí Deixa eu ver se eu tenho Ela aqui na loja Se não eu vou descer Na oficina Na linha de montagem Nossa Deixa eu só confirmar Se eu tenho ela aqui Ó Aqui eu tenho A F4 Tá? Então essa aqui É a máquina De entrada Da Jack Então ela vai ter Aqui ó Regulagem De velocidade E o motor Direct Drive Então o motor Ele tá aqui dentro Ó Então você ganha Na economia De energia Deixa eu ver aqui Se eu tenho A A2 aqui Olha Eu não tenho A A2 aqui Eu vou descer Aqui na Na parte de fora Da loja Aqui Vou mostrar Pra vocês Ali Olha a fachada Da nossa loja Aí pra vocês Só um momentinho Que eu tô chegando Na oficina Aqui pessoal A nossa linha De montagem Aqui Aqui é onde sonhos Tomam forma E realidade Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Mostra a 4 Quero comprar uma Já vou aproveitar Se tiver aqui Eu já vou mostrar Pra vocês aí Só um momentinho Deixa eu pegar Aqui pra vocês Deixa eu ver Se eu tenho aqui Ó Aqui eu tenho A A2 aqui ó Então muita gente Deixa eu mostrar aqui Mostrar pra vocês Aqui ó Então aqui Aqui a gente tem O painel Da A2 Tá Então tá vendo Na F4 Eu não mostrei Pra vocês aqui Percebeu que tinha Dois botãozinhos Aqui não Aqui eu tenho O corte de linha Onde eu posso Ativar ou desativar Parada de agulha Eu posso programar A hora que você Vai fazer um canto Parar com a agulha Embaixo ou em cima Tem um botão De reset Caso a máquina Comece a apresentar Algum defeito Você pode resetar Ela de fábrica Aqui regulagem De velocidade Tá Aqui os parâmetros Então Esse é o painel Da A2 Lembrando sempre Que a A2 Ela tem o que Corte de linha E levantamento automático De calcador Tá pessoal Então você tem Essa opção A mais Tá Estão perguntando aqui Consumo de energia De A4 É alto Não Na realidade A A4 A A2 Qualquer máquina Direct Drive A economia de energia Conforme os estudos Dos fabricantes É de 60 a 70% Menos Tá Então Qualquer máquina Independente da marca Se for motor Direct Drive Você vai estar Economizando Acima de 50% Podendo chegar Até 70% De economia Então ó Aqui eu tenho A F4 Tá vendo a diferença De painel aqui Deixa eu mostrar Os dois pra você Olha lá Aqui A2 Aqui F4 Tá Qual o valor Da Overlock Quatro fios Ô Sueli Dá uma olhadinha No nosso site Que a gente tem Diversas opções Como já foi dito Aqui Então eu tenho Jack Eu tenho Sunset Eu tenho Swing Special Eu tenho Mega Mac Então a gente Tem a máquina Ideal Para cada tipo De bolso Aí Para cada tamanho Do bolso Tá Então dá uma olhadinha No nosso site www.costurarebordado.com E pode chamar A gente também No WhatsApp 19 982 009325 Fixo da loja 19 3704 1048 Tá Lembrando Lembrando aí Quem está Entrando agora Na live 10% De desconto A vista Para qualquer Máquina Fazendo a compra No nosso site Optando pelo pagamento A vista Via boleto Bancário Transferente Transferência É o Pix Tá Isso daí Acaba Segunda-feira Essa promoção Então é promoção Do dia das mães Aí A 2 Tem joelheira Tem Tem sim Ela conta com Joelheira Aí Então Joelheira Joelheira Aqui Da A 2 E aqui Na frente A 4 A F4 Desculpa Já A 4 Você faz O levantamento E corte De linha Aqui Pelo pedal Então Você não Precisa Do auxílio Da joelheira Por isso Que A 4 A 4M A 4E A 5E Não vem Com joelheira Tá pessoal Então Muita gente Pede Pra gente Joelheira Não vem De fábrica Correto Então F4 E A 2 Vem sim Com Com joelheira Perguntaram Aqui Sobre A Megamac Na realidade Eu gosto Muito Tá Hoje Líder De vendas Na nossa Loja No nosso Site Realmente É a Jack Mas Se você Não tem Dinheiro Pra comprar Uma Jack Você pode Comprar Uma Sansei Uma Megamac Umas hoje Que você Vai estar Muito bem Servida Como já Disse aqui Costura e bordado Dá 2 anos De garantia Na parte Eletrônica De qualquer Modelo Jack É 3 anos É a garantia De fábrica E 1 ano De garantia Em qualquer É Máquina Independente Da marca Boa noite Qual o valor Hoje Da F4 Ô Edna Dá uma olhadinha No nosso site Tá aqui Se eu for Falar o preço De tudo Que estão Perguntando Aqui Eu corro O risco De falar Preço Errado Então Dá uma Olhadinha No nosso Site No www.costuraebordado.com Ou Se tiver Alguma dúvida Pode chamar No WhatsApp 19-982-0093-25 Fixos da loja 19-3704-1048 Ela tá Por volta Tá Vou te dar Um preço Aproximado Edna Na casa De 2 850 2 900 E pagando A vista Você tem 10% De desconto Entendeu Então Você tem Opção De 10% De desconto Lumac Lumac É distribuído Pela Pela Ação Special Tá Então Ação Special É uma Boa Máquina Eu tô Até Com Uma Aqui Perguntaram Aqui Pra mim Aqui Hoje Essa Máquina Praticamente É preço De máquina Doméstica Tá Então É preço De máquina Doméstica A máquina Se eu não me Engano Ela tá 2 590 E pagamento A vista Vocês Ainda vão Ter 10% De desconto Estamos Pedindo Pra mostrar A bordadeira Deixa eu Mostrar O nosso Estoque De bordadeira Aqui Pra vocês Ó Tem pouca Máquina Dá uma Olhadinha Pessoal Olha Então Aqui Eu tenho 1430 Então A gente Fez Uma Compra Aí Bem Grande Aí Pra Servir Vocês Nessa Promoção Do Dia Das Mães Tá Então 1430 Eu tenho Eu tenho Ali 815 Hoje Transporte Duplo Eletrônica Com corte De linha Tem Levantador Automático Sim Tem sim Tá Esse modelo Específico Tá em Falta Vocês Tem galoneira Temos Temos sim Pode acessar O nosso site Que você Vai ver Lá Eu tenho Sansei Mostrei Até na live Aqui Uma Jack Montada Mas A gente Tem sim Acessa O nosso Site Lá Ô Simone www.costuraebordado.com Você E digita a galoneira Lá Que vai Aparecer Pra você Todas As opções Disponíveis Tá Então Aqui Eu tenho Ó 815 815 Aqui Eu tenho A parte Industrial Olha Quanta Máquina Esperando Vocês Aí Ó Sansei Jack Zuge Ó Essa é uma Máquina de Transporte Duplo Sem corte De linha Então É a Máquina de Transporte Duplo Com motor Direct Drive 1430 Carla Ô Carla Ó E eu Eu vou Ter Aí Eu tenho Alguns Kits Disponíveis Tá Então Vai girar Na casa Aí De 6700 6800 Em 12 Vezes Olha Aqui A gente Tem 3.000 Essa Essa é uma 1050 Nova Máquina da Brother Multiagulhas Essa tá vendida Essa A gente Vendeu Nosso Cliente Nosso amigo Cliente Essa vai Lá Pro Paraná Aqui Aqui eu tenho 3.600 Essa tá vendida Também Aqui eu tenho 2150 Aqui eu tenho Aqui ó Máquinas Já vendidas Essa Vai pra Andréia Rosângela Luciano Jairo Antônio Então é isso aí São vários Clientes Vários Amigos Aí Que estão Realizando Seus sonhos Aqui na Costura e Bordado Então é isso aí Pessoal Uma live Bem rapidinho Se você puder Compartilhar Isso aí Com os Amigos Com as Amigas Pega o Aviãozinho Aí E manda Manda pros Amigos Aí Que a Promoção Tá terminando Tá Então Essa promoção Do dia Das Mães Ela vai Até Domingo Se tiver Alguma dúvida Pode chamar A gente No WhatsApp No 19 982 0093 25 O Fixo Da loja 19 3704 1048 E acessa Lá o nosso Site www.costurarebordado.com Pagamento Parcelado Em até 12 vezes Sem juros E a promoção Do dia Das mães Pagamento A vista 10% De desconto Tá Fiquem com Deus Hoje a Naina Tá perguntando O preço Da 14 30 14 30 Ela tá Na casa Aí de 6 700 6 800 Ainda Você vai Receber O nosso Kit Com linha Agulha Entretela Bobina É Tem Vários Vários Kits Aí Acesso Nosso Site E Garanta Já O seu Seu Não A sua Né Ó Aqui Eu tenho Eu tenho Uma Minha Completa Da Singer Com Mais De 50 Máquinas Em Stock A Gente Tem Ali Ó A Faf Vou Vou mostrar Vou mostrar aqui Para vocês Estão pedindo Eu ia terminar Aqui Mas Deixa eu mostrar Para vocês Estão pedindo Para mostrar A4 E A4E Peraí Deixa eu mostrar Para vocês Deixa eu ver Se eu tenho A4 Aqui Em cima Ó Aqui A nossa Parte De Toalhas Tá A4 Silvana Eu vou te dar O preço aproximado Tá É como eu disse Para o pessoal Fica difícil De Mostrar E gravar Todos os preços Aqui ó Deixa eu mostrar Para vocês Olha aqui ó Parte de Ferragem Que a gente Trabalha Parte de Fita Toalha Fralda Então são mais De 5 mil Itens aí Para você A4 Deixa eu ver Tem aqui sim Ó Então essa É a 4 Tá Ela tá Se eu não me engano Aí na casa De 4 e 500 Em 12 vezes Pagamento à vista Ela tá na casa Aí de 3 3,980 Se eu não me engano E essa promoção Acaba aí Domingo Promoção do dia Das mães Denise Vendemos toalha Assim A gente tem o nosso Site de aviamento Tá www.tendetudoaviamento.com Então a gente Tem um site Só Onde você vai Encontrar tudo Que precisa Em aviamento Peças Bastidores Linha São mais De 5 mil Itens A4E É essa aqui Ó Então aqui Quem perguntou Aqui ó Essa é a 4E Essa tá Em promoção Também Ela tava aí Na casa De 5 mil Ela baixou Pra casa De 4 e 500 Tá Ela tá Com mais De 500 reais E desconto Recapitulando Aí pra vocês Costura e bordado Dá 2 anos De garantia Na parte Eletrônica De qualquer Máquina Jack 3 anos E 1 ano De garantia Na parte Mecânica Temos Suporte Pós-venda Então a gente Tem técnicos Com mais de 20 anos De experiência Então a gente Vende E conserta Tá Então isso é um diferencial Somos serviço Autorizado Brother Singer Revenda Autorizada Jack Zoj Lan Max Mega Mac Mostra Mega Mac Deixa eu ver Se eu tenho Ela aqui Ó Vou te mostrar Aqui o que a gente Tem A gente tem Ciruba Aqui também Ó Então aqui Eu tenho Ó Essa é uma Mega Mac Transporte Duplo A gente tem Toda a linha Completa Mega Mac Também Tá Overlock Galoneira Reta Transporte Máquina De corte Então essa é uma Transporte Duplo Deixa eu ver Se eu tenho Aqui ó Aqui eu tenho A parte Mega Mac Olha aqui Aqui eu tenho Uma reta Direct Drive Da Mega Mac Olha que painel Bonito que ela tem Ela tem um painel Diferente Um painel Grande Então essa é A reta Direct Drive Aqui eu tenho A reta Eletrônica Com todas As funções Automáticas Esse modelo Agora tá vindo Até com Comando de voz Em português Tá Então aí Ela tem o comando Aí a voz Em português Para que você Ativa Ou desativa Alguma função Aqui eu tenho Galoneira Da Mega Mac Então você Que pensa Que a costura E bordado Só trabalha Com reta E transporte Não A gente Trabalha Com uma linha Completa Tudo que você Precisar Tanto para Uma confecção Industrial Ou doméstica Ou artesanato A gente tem Então acessa O nosso site www.costurarebordado.com Obrigado Denise A gente sempre Busca melhorar Tá Falando com Nosso atendimento Aqui Excepcional O Cris Souza Ela tá na casa Aí a Mega Mac H5 Essa daqui Na casa Ela tá em promoção Tá Essa eu comprei Um lote grande Aí Ela tá na casa Aí de 3,700 3,750 Em 12 vezes No cartão Então acessa O nosso site Aí garante a sua E aí Você compra a visa Ainda você vai ter Um descontinho De 10% A voz da Jack É em português também Sim André A voz da Jack É em português também Então aqui A gente tem A linha Mega Mac Tá Então é isso aí pessoal Fiquem com Deus Um bom final de semana A todos aí Qualquer dúvida Chama a gente aí No WhatsApp E acessa O nosso site Lá Não esqueça Termina domingo E garanta aí A sua máquina aí Com 10% De desconto Acesse www.costurarebordado.com Tá bom Uma boa noite A todos A gente aí Tchau A gente aí Obrigado.